Beleza pessoal, aqui é o André da Botique da Chaves Vou mostrar pra vocês rapidinho mais um serviço que a gente acabou de finalizar Cópia da chave presencial de uma T-Cross T-Cross completa, ó, painelzão digital Tudo é completinho, carro bem bonito O cliente tinha essa daqui, chave original Tá codificada pro carro dele Ele veio aqui pra gente, precisava fazer uma cópia, a gente fez uma cópia pra ele Já tá codificada, funcionando Esse carro aqui é função presença, ele é start-stop Liga pro botão presencial Pra vocês verem que as duas chaves estão funcionando além do controle Na hora que eu apertar o botão, as duas luzinhas vão acender, ó Sinal que a chave está sincronizada, as duas chaves estão sincronizadas Carro, painel digital Botão start Demos partida Carro ligando E é isso aí, precisa fazer a chave do uma T-Cross Do um Polo, do uma Tiguan Qualquer carro da linha Volkswagen nova Procura a Boutique da Chaves A gente vai passar um orçamento pra vocês Vem aqui, traz pra gente A gente faz um serviço de qualidade Carro funcionando todo certinho E é isso aí Precisar de chave de Volkswagen Boutique da Chaves, pessoal Dá um like no vídeo Curte o nosso canal A gente vai botar uma foto desse carro no Instagram também Acesse a nossa página lá Tem bastante serviço, é bem legal E é isso aí Chave codificada Boutique da Chaves Valeu pessoal, obrigado Obrigado